Contar uma coisa para vocês sobre preparo. Hoje o laboratório Cirtec trabalha com o sistema Katikan, nós somos digitais, e eu vou confessar uma coisa para vocês. Até a gente colocar o nosso preparo na tela do computador e ampliar bastante, trabalhar dessa forma tão magnificada, eu achava os meus preparos bons. E aí o Katikan vem para mostrar um detalhe para a gente. Não tem mais jeitinho, porque na mão a gente consegue dar um jeitinho. O Katikan não leva muito desaforo não. Então o que acontece? O preparo para Katikan tem algumas peculiaridades em relação ao preparo para um trabalho feito de forma manual. A primeira grande diferença, por exemplo, em faceta. Aquela inclinação que se faz, que a gente fazia para um trabalho de faceta feito na mão, que fazia uma inclinação na face palatina a 45 graus, essa é a primeira coisa, morrer. Então você preparou a vestibular, você vai preparar a borda incisal agora reta, não pode inclinar no sentido palatino, prepare a borda incisal reta. Então ela vai ficar como se fosse um L mesmo. Obviamente, você vai fazer o preparo mais geométrico, então a vestibular vem e termina a borda incisal do dente reta. E aí as quininhas, as arestas desse preparo devem ser arredondadas também. Pode fazer isso com broca ou com disco soft legs. Essa é uma dica muito, muito, muito importante. Por quê? A broca do Kadikan, para ela conseguir fazer aquela curva, ela vai deixar aquela parte toda desadaptada, porque ela não consegue virar. Então a broca vem e ela vai fazer uma área mais ovalada dentro da sua faceta e isso vai ficar uma área de cimento maior. Então é super importante que termine de forma reta. Outra coisa assim, para ficar bem atento sobre preparos, são as proximais. Um preparo de lente de contato puramente, que você só vai colocar a inserção é vestibular mesmo, de verdade, que você fez só pequenos... você alisou basicamente a anatomia vestibular do dente, tudo bem. Aí você não vai ter grandes problemas de inserção. Agora, quando você quer fechar diastema, olha só, às vezes um caso de paciente que já tem diastema, é um caso que você tem que preparar a proximal. Por quê? A faceta ela tem que encaixar na proximal, porque fechar diastema é comprimir a papila. Para comprimir a papila, você precisa ir com a lâmina naquela região cervical. E aí, se você não preparar a proximal do seu dente, a lâmina não vai conseguir abraçar. E mesmo que o cardicão faça ela retentiva, depois precisa tirar aí a face proximal da lâmina, ela vai ficar desadaptada. E ali vai ficar uma camada de cimento espessa também. Então assim, lembre-se sempre, sempre... Essa foi uma dica que eu escutei há muitos anos atrás e eu nunca mais esqueci. Quando eu estiver fazendo um preparo, se você está usando uma broca tronfônica, então aquela broca já tem uma inclinação, certo? Então preste bastante atenção. Olhe para o seu preparo e olhe para a posição da sua caneta, do alto a rotação que você está trabalhando. Então na verdade, a sua mão, olha, quem gira é o braço inteiro. Se você fizer isso aqui com a mão, você está fazendo preparos repentivos. Então mantenha a broca trabalhando no longo eixo do dente. Fique bem atento a isso. E aí os seus preparos vão melhorar. Você pode começar um preparo com broca grossa, broca F, broca A, a grossa mesmo. Eu acho que é a tarjinha verde. A broca, a ponta, desculpa, não é broca, é ponta diamantada. A ponta diamantada é grossa, mas depois você precisa refinar. E aí para fazer preparos é assim, eu tenho hoje o motor elétrico, eu não trabalhei a vida inteira com o motor elétrico, mas o motor elétrico ele, qual é a grande diferença assim? Além de ser muito mais rápido, menos barulhento e tal, o motor elétrico ele tem torque, então significa que ele tem força. Além de girar rápido, ele tem força. Quando você vai fazer um preparo, o que que isso vai impactar no seu preparo? Quando o motor tem força? Ele não fica criando micro... Ai como posso? Uma superfície microangulada, por conta... Porque o preparo, o autorotação, se você forçar, você percebe que você diminui a rotação dele. Então ele vai criando ranhuras no preparo. O motor elétrico não. Você pode imprimir uma certa força e ele vai continuar preparando. Então o seu preparo fica mais lindo. Além disso, depois da broca F, é super importante refinar o preparo. Pelo menos com a broca, desculpa, a ponta grossa, é importante refinar o preparo com as pontas F e F e F. Eu gosto bastante das pontas de acabamento. E aí você vai lá e refina todos o seu preparo com ponta de acabamento. Ou ainda as multilaminadas, que são brocas incríveis para preparo. E aí você realmente vai deixar o preparo aqui. Preparo bem bonito e bem bonito. Os Dissu Soflex, que são muito legais para também dar acabamento em aresta, arredondar a quininha, para não ficar... Porque a cerâmica não combina com o ângulo vivo. Então é super importante também dar uma arredondada. Então assim, pense que quando for preparar um dente, você tem que pensar no seu tempo de consulta para preparar e um tempo de consulta também para refinar. Mas por que isso importa? Para que isso vai fazer a diferença? Só para deixar um preparo bonito? Não! Isso vai implicar na adaptação do preparo. Hoje a forma de fazer prótese é muito mais previsível, muito mais matemática e muito mais fiel, né? A adaptação que sai para tirar é realmente perfeita. Quanto mais lisa a superfície e mais adaptado o trabalho, então a adaptação fica assim muito incrível. Então é muito importante, muito importante, que você faça de acabamento nesses preparos e que deixe essa costura do preparo bem lisa, bem polida. Então tem até borracha para ser usada. E eu percebo que o Catcan, depois que eu comecei a trabalhar com o Catcan, eu percebi que eu tive que subir um pouco mais. mais um degrau como dentista e melhorar ainda mais o meu trabalho, porque fica mais claro os nossos erros. E é muito importante a junção de vários detalhes para no final ficar um trabalho bem legal. Então essa é a minha dica de preparo de hoje. Espero que tenham gostado. E comenta da FUTEC, segue as outras redes sociais. E eu quero passar bastante conteúdo, a minha experiência, a minha experiência clínica junto com a experiência que eu tenho de laboratório e o que é que a gente vive no dia a dia. Obrigada e até o próximo. E aí